Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu vim aqui correndo pra contar uma super novidade que chegou junto com o novo minigame. Olha só o que acontece. Olha esse pet aqui. Ele se tornou montaria, galerinha. Olha isso, que incrível. Mas não é só ele. Veja aqui comigo a lista que se tornou montaria. Cap Power, o super pet do Dread Boy. O Tigre d'água. A Pantera Z, o Leão Solar, a Mantícora Sombria, o Pecadino e o XD Sauro. E o mais legal é que eu não precisei fazer nada. Eles simplesmente viraram montaria. Corre lá na sua lista e vê se algum pet seu virou montaria também. Bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tchau!